Olá, eu sou o Leonardo Barreto e venho aqui fazer um convite bem especial para que você conheça o nosso novo curso disponível na plataforma Juiz Aulas. É o curso de correção personalizada, sim, de peças do EMP em sua atuação na área penal. Neste curso, eu vou corrigir a sua peça. Eu vou apontar não só os acertos, como também erros nas peças que me forem encaminhadas. Farei comentários sugerindo até uma melhoria na escrita da sua peça. O que é uma ótima forma de já simular a prática penal do EMP e estudar para um concurso do Ministério Público que em sua prova aberta normalmente cobra, sim, peça prática. Não perca tempo, o curso já está no ar e eu estou aqui disponível para contribuir com seus estudos.